Muito boa noite pra você, violência no transporte coletivo. Nessa madrugada, três homens fizeram arrastão num ônibus no bairro Tarumã, aqui em Curitiba. O sexto desde o começo do ano. E o que chama a atenção é que um dos bandidos estava de muletas. Já, já fui assaltado várias vezes. Centenas de vezes, não sei exatamente quantas vezes. Os números assustam. De setembro a dezembro de 2017, foram registrados em média 15 assaltos por dia no transporte coletivo da capital. Um total de 2.200 casos durante o período. Os dados são do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana. E os primeiros dias de 2018 mostram um cenário preocupante. Aqui em Curitiba, já foram registrados seis arrastões desde o começo do ano. Dois em estações tubo e quatro em linhas do transporte coletivo. Um dos casos aconteceu na noite desta quinta-feira. Três assaltantes fizeram um arrastão na linha Petrópolis-Ouro Verde, no Jardim Botânico. Nossa equipe de reportagem da madrugada esteve no local minutos após o arrastão. Um deficiente, né? Você não vai deixar de parar para um deficiente, né? Aí você cai nessa armadilha. Mas deu uma de malandro. Deu uma de malandro, né? Já deu voz de assalto e fez arrastão lá atrás. Todo mundo lá. Pegou relógio, celular, carteira, com cartão. Outro caso foi registrado nesta sexta-feira, por volta do meio-dia, na linha Fazenda Rio Grande Sique. Por conta dos assaltos frequentes, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores pede modificações no sistema. Um dos principais pedidos é a instalação de câmeras nos ônibus. A gente acredita que inibe, sim, muito os assaltantes, né? Ele aparecendo duas, três vezes a imagem dele fazendo o mesmo delito, com certeza o juiz vai pensar e vai colocar ele no devido lugar, que é atrás das grades. Quem usa o transporte coletivo também reclama dos constantes assaltos. É muito perigoso. O ônibus que eu venho lá do campo cumprido já foi assaltado quatro vezes. Tem que sair com medo e rezando e pedindo a Deus para poder sair e voltar com vida. Olha, além dos pertences dos passageiros, os bandidos fugiram levando 45 reais do caixa do ônibus. O suspeito que usava muletas foi detido. Os outros dois ainda não foram localizados. Em nota, a guarda municipal disse que tem homens dedicados a fazer a segurança no transporte coletivo. Além disso, a UBRIS conta com 500 câmeras nas estações tubo e terminais. Ainda conforme a nota, câmeras estão sendo testadas em várias linhas e os novos biarticulados que começam a circular em março já vão contar com os equipamentos.